TIGRE Com licença, Sra. Lili, o Capitão gostaria de falar-lhe antes que partisse. Obrigada. Para os bebês não pode se parecer tanto. É você mesmo, tigre? Você é a Lili? Sou. Sou a mãe do bebê. Foi muito bom que você ajudasse, Tulsa. Homens são tão desajeitados. São mais bebês do que os próprios bebês. Quer dizer que ele tomou conta mesmo? Tomou, sim. Eu conheço há muito tempo. Ai, sou seus bebês. E eu vou te dizer. Você diz isso a mim? Senhorita Lili. Com licença. Senhorita Lili. Sim? Creio que o exército lhe deve desculpas. Agora eu devo dizer que seu encontro com esse jovem teve um motivo mercenário. Havia uma aposta. A aposta de que uma clínica aqui passaria a noite com a senhorita sós. Receio que este não era o caso, Capitão. Nós estávamos extremamente bem acompanhados. Tulsa e eu servíamos de babás. É verdade, Capitão. Para Marla e eu. Servir de babá? Certamente eu não posso transferir um homem por isso. Bom, eu desejaria ter sabido antes que você fazia este serviço. A senhora Ruba e eu temos que jogar bridge amanhã à noite. Que tal é você com os gêmeos? Duas vezes mais útil, senhora. Aí está, Tigre. De volta ao seu pai. Eu tenho o que fazer. Capitão. Capitão? Lili. Eu sei que esta não é a hora e que este não é o lugar. É claro que eu caso com você. Eu te amo. Nós poderemos casar? Esta tarde mesmo, é? Uhum. Se eu conseguir a permissão? Talvez. Talvez depois do show. Você lê essa aposta. Eu te amo. O que é isso? 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 O que é isso?